O bacardi, uma bebida estimulante para seu corpo estimecer. É só ver um gole, porque você não vai parar para uma light. Não, 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 não. Pois eu me vi dois lá, mas hoje eu não estou vendo para parar. É claro, com muito prazer. Estou lindado! Estou ouvindo como é verdade, Vic! Compre bacardi! A gente está começando o novo programa Mágica. Hoje, primeiro, boa tarde a todo mundo que está me assistindo o Brasil inteiro. Agora eu vou fazer aparecer o CD da Uchan. O CD da Uchan. Vai aparecer o CD da Uchan na minha mão. É! Apareceu o CD do Uchan! Agora eu vou fazer desaparecer! Um, dois, três e... É! Desapareceu! Agora minha segunda máquina. Eu vou ter que ir cruzar as aulas agora. Eu vou fazer uma viagem. O alé pular. Eu vou subir aqui e aparecer em culto das aulas. Eu vou fazer uma viagem. O alé pular. Está subiu para ele! Gado! Gado! Estou em cúmculos! Estou em cúmculos. Estou em cúmculos! André! 1, 2, 3 e... Cadê você? Cadê você? Tava aqui e sumiu. Foi pra onde? Cadê você? 1, 2, 3 e... Jornal! Cadê o Jornal? Como pode ter desaparecido a Jornal da minha mão? Agora a gente vai fazer essa chava com o copo de cerveja tira a parecer Abre cadabra Abre cabrinho fai esse copo de aparecer assim Agora boa noite Abre cadabra Abre cabrinho fai esse copo com a bandeira e apareça ali Agora vou fazer os todos desaparecerem Abre cadabra É ensaio? É ensaio? É, olha... A cada um, abre o cabelo... Faça os dois que não vão ser assim... Êêêêêê! Agora os dois vai fazer! Agora! Agora! Agora eu vou fazer Se vão sumir! Plim! Êêêê! Agora eu vou fazer Camila sumir Abre o cadáver e Plim! Tira o meu peito! Tira o meu peito! Agora eu vou fazer Eu vou fazer Camila desaparecer Abre o cadáver e Plim! Agora eu vou fazer Camila desaparecer Abre o cadáver e Plim! 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 Agora eu vou fazer Desaparecer! Agora eu vou fazer Desaparecer! Plim! Plim! Agora eu vou fazer A minha coroa Desaparecer! Um, dois, três! Um, dois, três! Desaparecer! Desaparecer! Desaparecer!